Olá, pessoal! Já dormíamos? Boa noite! Já acordamos? E agora vamos ver o que o Austin vai fazer? Ah lá! Um novo dia começou! Essa é a nova área. Ela pode ser vista da mansão, por isso tem que estar sempre bem cuidada. E não tá não, né? Você reparou a casa na árvore? Ai, que linda! Só que ela tá caindo aos pedaços, né? Vamos reformá-la? Claro! Eu e meus amigos brincavamos nela quando criança, por isso que ela tá assim, né? Porque ele tá velhinho já, né? Ai, 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 ai! Podemos pedir para alguém nos ajudar. Roberto é o melhor carpinteiro da cidade. Parece que temos visitas. Olha o coelhinho! Não seria legal se eu me oferecesse para melhorar suas condições de vida? Com certeza! Vamos ligar para o Roberto. Não temos estrelinha! Então, vamos ter que jogar! Cinco duendes! Faça uma combinação para desenterrar o gnomo. Temos que desenterrar cinco gnomos? Excelente! Encontra os outros gnomos para concluir este nível. Ai, gente! Se eu não pegar o correto, hein? Vixe! Olha lá! Gnomo nenhum! Ai, 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 ai! Ó! Outro gnomo! Ainda bem! Olha! Outro gnomo! Nada de gnomo! Pera aí, vamos ver um aqui que a gente... Ó! Ixi! Cadê os gnomos? Gnomos! Uai! Os gnomos não aparecem! Ah! Bora lá trocar! Todas as maçãzinhas, ó! Desapareceram! Você pode apeter um barril de TNT combinando sete ou mais peças. Vamos lá! Vamos fazer uma grande explosão! Mas gnomo que é bom não aparece, hein, pessoal? Que coisa esquisita! Ainda faltam dois! Ah! Apareceram! Todos os objetivos concluídos! Muito bem! Pode falar uau pra mim! Uau! Até que, enfim, não ligamos pro Roberto. Ele vai dar um jeito nisso. Oi, Roberto! Preciso da sua ajuda! Que bom falar com você, Austin! Como posso ajudar? Lembra da casa na árvore? Está caindo aos pedaços. Você pode ajudar a consertar? Você está falando do refúgio na árvore onde brincamos? Exatamente! É claro que te ajudo, mas primeiro precisamos derrubar a casa antiga para começarmos a construir uma nova. Eu sempre posso contar com você, hein, amigão? Falando nisso, eu mandei um pedido de amizade pra você. Dê uma olhada no meu perfil. Pronto! Vamos ver. Olha o pedido de amizade, o Roberto! Eu posso fazer o que você quiser com madeira. Ainda deixo tudo bem limpinho quando termino. Que legal! É a biografia dele! Tem outros amigos. E a caixa de entrada? Tarefas! Vamos lá! Continuar! Jogar! Seis gnomos agora, hein? Vamos ver. Vamos juntar aqui mochas de folhas, hein? Um gnomo! Agora não foi gnomo nenhum! Esplodir! Agora só faltam quatro gnomos! Vixe! Vixe! Três gnomos! Três gnomos! Vixe! Vamos ver aqui Agora só faltam dois Que legal Ai, cadê o gnomo? Vamos ver aqui O que eu faço aqui, hein? Ai, 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 ai Não fiz uma boa escolha Puxa vida E nada de gnomo Ai, ainda bem Agora só falta um Ai, mais novecentos Bora gastar o dinheiro Que eu quero encontrar e fazer a reforma Cadê o gnomo? Tá aqui embaixo Gente, olha a burrice Só agora que eu percebi como é que faz Pra poder encontrar o gnomo Uhul Objetivos concluídos Muito bem Aplausos Uau Apá, limpa qualquer quadrado Sem gastar jogadas Experimente Hummm A casa na árvore Era um lugar especial Durante a minha infância Eu brincava de restaurante Torre e vigia Até nave espacial Alá, Lu Muito prazer O prazer é meu Ah, a gente tem alguns insetos suspeitos aqui Então tem que tirar, hein? Pelo amor de Deus Se for abelha Tome muito cuidado Derrubei a casa velha Mas ainda temos um probleminha A árvore está cheia de brocas de madeira Ih, brocas de madeira comem tudo São uns besourinhos muito chatos E deixam Tudo podre a madeira Então a nova tarefa é exterminar essas brocas Vamos exterminar as brocas primeiro Encontrar quatro duendes Apalimpa qualquer quadrado Sem gastar uma jogada Use seu esforço extra gratuito para experimentar Tá Entendi, ó Aí já pegamos um Belezinha Ótimo Legal Agora deixa eu ver aqui Olha que um grandão esse daqui, hein? Gnomo gigante Ai, 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 ai Vamos fazer uma combinação bem grande aqui Para poder explodir Ótimo Vamos ver aqui Eu vou trocar por esse daqui Por baixo As amoras Ótimo Quantas explosões Beleza Combo Ótimo Vou fazer uma explosão aqui agora Maravilha Uh, tá quase Faltam só esses dois aqui Que estão escondidinhos Saiu mais um Fantástico Fantástico Ai, gente Mas e agora? Não sei o que fazer Conseguimos Quase que eu não consigo, hein Muito bem Agora tô sem dinheiro nenhum Que eu gastei pra caramba, hein Naquela outra fase Nem foi uau desse jeito, hein Austin Ó, tá ele limpando Tá ele limpando Agora tem que fazer a caixa de correio Lu, é o Elinar Davidson Com a sua roleta da sorte Parece que ele está de volta Ele pode apresentar Presentear com algo útil Todo dia Quer tentar a sorte? Eu quero Como é que eu faço pra parar? Ó Gira a roleta todo dia Resigatar prêmio Ganhamos A sorte sorriu de novo Pra você, Lu Agora a gente tem que, ó Exterminar as brocas Ai, ó Para de perturbar nossa árvore Seus insetos Agora ela ficou bonitona Pra receber a nova casa na árvore Isso fede pra caramba Vai ter que esperar até amanhã O show inseto ajuda você a se livrar de insetos e visitantes indesejados É, toma um ar fresco mesmo Porque você trabalhou bastante hoje Agora, instalar uma caixa de correios Nossa, 42 amoras e 42 flores É muita coisa, pessoal Uau Ai, eu só tenho 20 jogadas Faltam muita coisa pra fazer ainda Ixi, deixa eu pensar aqui Muitas flores em onda Ai, podia Ó Pegamos muitas amoras agora Precisamos agora pegar as flores Amora, já conseguimos Agora faltam seis flores Mas acabou o tempo Ai, não quero desistir Mas eu não tenho dinheiro Eu não acredito Desistir Menos um coração Tentar de novo Sim Vambora Vão pensar Vão raciocinar aqui Ai, sem querer meu dedinho bateu errado Já perdi uma jogada Já perdi uma jogada à toa Porque meu dedo bateu errado Ai, gente Falta muito ainda E agora O que eu faço Deixa eu ver aqui Ai, pelo menos as amoras Já foram todas Mas eu ainda tenho dez jogadas pra fazer E meu pai do céu Essas flores E essas flores Eu tenho que conseguir acabar com essas flores Ainda faltam dez É muita coisa Oito, oito Ainda tenho cinco jogadas pra fazer Meu Deus do céu Faltam quatro flores só Por favor, por favor Ah, conseguimos Graças a Deus Objetivos concluídos Uau As pessoas não escrevem tantas cartas Hoje em dia Claro que não Todo mundo só usa mesmo a internet Por exemplo Então não temos que fazer logo Essa caixa de correios Que vai que Alguém escreve Não é mesmo? Ai, eu vou querer essa Que é igual uma casinha de passarinho Beleza Finalmente Chega de jornais e correspondências Voando ao vento Falando em folhas secas Ó Temos que comprar aquele negocinho dali Pra poder tirar as folhas secas Recebemos uma carta Vamos ver o que diz? Vai ser a última coisa Que a gente vai fazer nesse vídeo Empresada Lu Seu jardim É um dos pontos culturais Mais importantes Da nossa cidade E a Câmara Municipal Agradece muito Todo o seu esforço Para restaurá-lo Como um gesto de agradecimento Por favor Aceite este prêmio especial Do Conselho Municipal Boa sorte Atenciosamente Mary Lomberg Presidente do Conselho Ai, obrigada Ganhei moedas Eu tava ficando pobre, pobre, pobre De uma rede de si, né? Uau É muita coisa, Lu Podemos comprar várias coisas Pro nosso jardim Com certeza Mas isso fica para o próximo vídeo É isso aí, pessoal Quem gostou Dê o like E se inscreva no canal Tchau, tchau E até a próxima Tchau